Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no primeiro semestre de 2020. Caso você não me siga lá no Instagram, né, vai estar aparecendo aqui embaixo, estou trabalhando no Grupo Editorial Record desde janeiro desse ano. E é por isso que a maior parte dos livros, praticamente todos os livros que eu li nesse primeiro semestre, foram publicados pelo Grupo Editorial Record. Se você acompanha o canal há um certo tempo, você muito provavelmente vai perceber que eu sempre li muitos livros da Record. Então isso pra mim não está sendo o menor problema. Inclusive, a maior parte das minhas leituras foram muito legais, foram muito boas, então não me arrependo nada disso. E também, outro fator aí que fez eu ler muito a Record foi que eu não comprei livros esse ano. A primeira vez que eu comprei livro esse ano foi justamente no vídeo, né, o último vídeo aqui do canal, que foi o unboxing de compras que eu fiz lá na Amazon. Então, esse cenário de Record tomando conta das minhas leituras, muito provavelmente vai ser bem diferente no segundo semestre. E aí, lá pro fim do ano, a gente vê como é que foi essa expectativa e realidade. E justamente por eu estar trabalhando no Grupo Editorial Record, eu li muitos livros antes do lançamento. Inclusive, alguns livros dessa lista não foram lançados ainda no Brasil. Mas, é claro que eu vou divulgar pra vocês quando esses livros tiverem chegado em livrarias, justamente porque são livros muito legais e com certeza eu vou vir aqui no canal e indicar pra vocês. De toda essa lista da tag, um livro apenas foi feito resenha aqui no canal. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre os outros livros, por favor, é só comentarem aqui embaixo. E se vocês quiserem também, eu posso falar mais sobre como é trabalhar numa editora, porque eu estou particularmente adorando. Mas, então, já peguei aqui o meu caderninho de Doctor Who, que eu anotei todas as respostas. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é o melhor livro do ano até agora. Sem sombra de dúvidas, o melhor livro que eu li esse ano, quiçá nos últimos anos, foi Amigo Imaginário, do Shivers Bosque. Ainda não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas o livro do Imaginary Friend, como foi publicado lá fora, saiu no finalzinho de 2019. O Christopher tá lá indo pra escola, quando ele um dia vê uma nuvem, e a nuvem tá sorrindo pro Christopher, o que já é, no mínimo, esquisito. Depois de muitos dias dessa nuvem aparecendo pro Christopher, ele decide seguir a nuvem. E ele vai parar dentro do bosque, da floresta dessa cidade, e o Christopher some por vários dias. E o Christopher, antes de sumir, ele não era uma pessoa dessas inteligentes, ele não tirava notas boas, ele era meio que considerado burro, né? No português, claro. E quando o Christopher some e volta, ele volta completamente transformado, e ele tem uma coisa que ele fala pra todo mundo, é que ele foi salvo pelo homem bonzinho. E nisso que o Christopher volta, ele volta com a missão de construir uma casa na árvore, dentro da clareira desse bosque, dessa floresta da cidade, porque, se não, o mundo vai acabar até o Natal. O livro é bem grande, ele tem umas 770 páginas, mais ou menos, e é incrível. É daquele livro que você vai ler, porque os capítulos não são muito grandes, então você só lê e vai, 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 quando você vê, menina, já acabou o livro e você nem percebeu. E eu adorei esse livro, principalmente porque ele é do Christopher Schubowski, o mesmo autor de As Vantagens e Serem Invisíveis, que também é um dos meus vídeos favoritos, e com certeza o Amigo Imaginário também já virou um dos meus favoritos, at all. A segunda pergunta da lista é a melhor continuação até agora, e eu consigo também afirmar com certeza que foi vilão de Vieixo Ave. No caso, vilão é o nome do primeiro livro. O segundo livro se chama Vingança, que está em Prevenda Agora, que tem um brinde, tem vários brindes, na verdade, e são maravilhosos. Em vilão, a gente conhece a história do Eli e do Victor, que são dois caras que eram muito amigos na época da faculdade, e eles estavam fazendo medicina quando eles descobrem ouvir falar sobre os E.O.s, que são as pessoas extraordinárias, que são pessoas que passaram por EQMs. EQMs são experiências quase-morte, e tem diversas histórias aí no mundo da ficção científica que explora esse âmbito, digamos assim, porque isso é uma coisa realmente que existe no mundo. No universo da Vieixo Ave, ela inventou que as EQMs, elas fazem com que as pessoas desenvolvam superpoderes, e é aí que entra a história de Victor e Eli. Fica um embate desse de o que nos torna heróis e vilões, porque o Eli está procurando todos os extraordinários para matar esses extraordinários, ele virou um serial killer. E o Victor, que é considerado o vilão, ele, na verdade, quer matar o Eli. A sequência do livro, eu ousaria dizer que eu gostei mais ainda, principalmente porque o livro se passa, se não me engano, cinco anos depois do final do vilão, e aparecem novos personagens. O universo já está muito mais desenvolvido, porque você já conhece as leis básicas, digamos assim, e os personagens que aparecem no segundo livro, a trama do segundo livro, sério. Inclusive, o Marcela, que é uma das protagonistas do segundo livro, ela é uma extraordinária também, e olha, ela é show. Tanto o primeiro livro quanto o segundo, tem personagens que você vai odiar, porque eles são pessoas horríveis, mas ao mesmo tempo você vai amar conhecer a história deles. A terceira pergunta é um lançamento que eu ainda não li, mas eu quero. E esse, sem sombra de dúvidas, é o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre o que já sabíamos, né, ou tudo que você pode saber antes de ler o livro. E é basicamente a história sobre o Snow, que é o presidente dos Jogos Vorazes, só que esse livro se passa muitos anos antes dos Jogos Vorazes, se passa no décimo, na décima edição dos jogos. E a gente conhece mais sobre o Snow, e é um livro que está dividindo muito opiniões. Eu já vi muita gente odiando o livro, e muita gente amando e idolatando o livro. Então, é um livro que no mínimo aí eu estou muito curioso para saber em que local desses eu vou me encaixar. De qualquer forma, eu vou ler esse livro com certeza no segundo semestre. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, que, olha, tem muitos livros que eu quero muito ler no segundo semestre, porque acho que a maior parte dos bons lançamentos que estavam no primeiro acabaram indo para o segundo, como é o caso de Amigo Imaginário. Mas, Wayward Sun, eu acho que é o livro que eu estou mais ansioso para ler, porque eu li, se eu não me engano, ano passado, o Carry On, da Rainbow Rowell, e eu acabei que, eu li assim, super despretensiosamente, e eu amei a história. Então, eu quero muito ler o Wayward Sun, para saber mais o que vai acontecer aí, e pelo que a Rainbow já divulgou também, aparentemente vai ser uma trilogia. Então, melhor ainda. Tanto o Carry On, quanto o Wayward Sun, vai ser republicado aqui no Brasil pela seguinte, e aparentemente vai ser no segundo semestre. Então, eu estou muito ansioso, eu espero que, de fato, seja ainda esse ano. O quinto livro da lista é o livro que mais me decepcionou. Decepcionou, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas, eu acho que o livro que mais me... não supriu as minhas expectativas, basicamente, foi Verity, da Colin Hoover. Esse livro foi lançado lá no iniciozinho do ano, e muita gente leu, muita gente ama, principalmente por ser Colin Hoover. Eu nunca tinha lido nada da Colin, então, foi uma primeira impressão que eu tive. E aí é que mora o meu problema, porque eu fui achando que seria um livro mais thriller, mais pesado, eu achava que ia ser um livro, assim, muito assustador e muito frenético. Quando, na verdade, foi um romance. Então, eu achava que ia ter menos romance e mais coisas frenéticas acontecendo. Quando, na verdade, é Colin Hoover, né, eu já deveria ter percebido. Então, o problema, na verdade, não foi o livro, e sim a expectativa que eu criei em cima dele. A sexta pergunta é o livro que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre, e eu acho que foi Uma Chama Entre Cinzas. Eu li esse livro agora, foi em junho, e é um livro muito, muito, muito legal. E muito pesado também. Inclusive, eu acho que tudo que eu achei que ia acontecer em Verity, não aconteceu em Verity, e aconteceu em Uma Chama Entre Cinzas, e eu não estava esperando. Uma Chama Entre Cinzas é a história da Laia e do Elias, ou Elias, se você quiser, né, falar mais em inglês. A Laia acabou de perder toda a família dela, assassinada pelos máscaras, e o Elias, ele é um desses estudantes que vão virar um máscara. Os máscaras são, basicamente, a polícia desse universo, dessa cidade, desse país. Como a Laia perdeu toda a família dela, ela acaba indo procurar a resistência para ver o que eles podem fazer, porque o irmão dela foi o único sobrevivente, e ele foi preso pelos máscaras. E a Laia, ela vai acabar tendo que virar escrava, né, ficar infiltrada dentro da escola Blackcliffe, que é onde os máscaras são formados, né, eles vão se desenvolver até se formarem e virarem os guardinhas lá da cidade. E o Elias, ele é uma dessas pessoas que não quer ser máscara, no caso, e ele tá o tempo inteiro tendo conflitos internos, porque as coisas que eles fazem são muito cruéis, vide você matar uma família inteira, e assim, ele não quer seguir esse tipo de coisa, e acaba que os dois, eles têm a mesma meta, que é acabar com essa coisa horrível que acontece nesse universo, mas eles ainda não sabem que os dois querem fazer isso. E bom, se você juntar A mais B, você vai saber que em algum momento eles vão se juntar, eles vão descobrir essas coisas, e vão seguir o caminho aí pra frente. O terceiro livro dessa série vai lançar ainda esse ano, e eu justamente li o primeiro pra ler o segundo e ler o terceiro. Eu sabia que o livro era bom, porque muita gente lê e muita gente ama, mas eu não sabia que o livro era tão bom assim. Eu realmente me surpreendi muito, e eu quero muito ler os dois outros livros, e mais futuramente ler o último livro da série. A próxima pergunta é o novo autor favorito, que olha, como eu acabei de falar muito bem sobre Saba Tahir, vai ter que ser essa mulher incrível. Mesmo a Saba, sendo uma norte-americana, ela é não branca, e ela fez questão de deixar isso muito claro nos livros dela. Diversas descrições dos personagens são de personagens dizendo que eles são não brancos, mas mesmo assim as pessoas são doidas, né? Principalmente estadunidenses. Mas de qualquer forma, ela milita muito nesse sentido de representatividade, de você colocar pessoas diferentes à frente de grandes coisas, e principalmente você mostrar que esse tipo de pessoa existe. Então, eu passei a seguir ela nas redes sociais, eu amei a forma que ela faz as coisas, ela tem um carinho super grande com os fãs, e eu com certeza já... Assim, já tá ali na minha listinha de autores favoritos. A oitava pergunta é o crush literário mais recente, e obviamente não poderia ser outro, que é não Magnus Bane, de, né, Instrumentos Mortais, ou Universo de Shadowhunters, de modo geral. No início do ano eu li o Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é escrito pela Cassandra Clare e o Wesley Chu, que fala sobre o Magnus e o Alec. E ao longo desse primeiro semestre eu vim tentando ler os Crônicas de Bane, que é um livro de crônicas, né, de contos, só sobre o Magnus. Mas acabou que vieram vários outros livros e eu ainda não consegui terminar, tá ali do lado da minha cama, há muitos meses inclusive, mas eu amo o Magnus, ele é incrível, ele é maravilhoso, e é isso. Eu acho que se você acompanhou o canal aqui um tempo, você já sabe desse meu amor pelo Magnus. A nona pergunta é o meu personagem favorito mais recente. E olha, eu fiquei muito pensativo sobre essa pergunta, porque eu gostei de muitos personagens ao longo desses meses, mas eu acho que o livro que mais teve personagens que eu mais gostei foi justamente o Vingança, né, eu peguei aqui o vilão de novo pra representar. No Vingança, alguns personagens que apareceram primeiramente em vilão aparecem mais, e como eu falei, tem a Marcela, que ela é uma personagem, assim, incrível, é, incrivelmente ruim também, não podemos esquecer dessa parte, mas eu acho que o meu personagem favorito de vilão ainda é o Victor. Ao mesmo tempo que ele é muito ruim, ao mesmo tempo ele é muito bom, mas do jeito dele. Eu também gosto muito do Mitchell, ele é uma pessoa muito legal, ele aparece também aqui no primeiro livro. Tem muitos personagens desse universo que são muito legais, eu adorei todos eles, na verdade. Menos o Eli, o Eli eu não gosto não. A décima pergunta é um livro que me fez chorar, e definitivamente essa resposta é Você Tem A Vida Inteira, do Lucas Rocha. Eu me desabei de chorar no final. Basicamente foi isso. Eu não sei até que ponto eu posso falar sobre esse final do livro, sem dar spoiler, mas de qualquer forma eu adorei o livro, de um modo geral. É um livro que me deixou pensativo e triste em alguns momentos, mas ao mesmo tempo muito feliz e emocionado em outros. A história é basicamente sobre três amigos, que no caso são três pessoas que vão vir a ser amigos, que eles, de alguma forma, estão envolvidos com o HIV. Um dos meninos, ele já tem HIV há bastante tempo, então ele já consegue lidar com isso na vida dele de maneira super de boas. E os dois outros, eles acabaram de se conhecer indo fazer o teste para saber se são soropositivos. Um deles acaba sendo, descobrindo que é soropositivo, e o outro, ele não é soropositivo, mas ele está se relacionando com esse menino que tem HIV há muito tempo. E é justamente sobre essa relação de como que é você ter HIV há muito tempo, como é você descobrir que você tem HIV, e como é você se relacionar com uma pessoa que tem HIV. E a história fala muito sobre como é você ser gay e ter HIV, e conviver nesse mundo em que ainda é muito cruel com essas pessoas. Assim, é um livro muito sensível, é um livro muito didático, você aprende coisas extremamente importantes sobre o mundo, basicamente. Esse livro foi lançado lá nos Estados Unidos, e tem uma capa maravilhosa, e aqui no Brasil vai sair com essa mesma capa também, no segundo semestre, e eu estou muito ansioso para ter essa belezura aqui na minha estante. A décima primeira pergunta é um livro que me deixou feliz. Eu acho que não tem nenhum livro, assim, que me deixou muito feliz, mas o livro que eu acho que me deixou mais feliz por mais tempo foram as desventuras de Arthur Less, do Andrew Sean Greer. Esse livro aqui, como eu falei, já tem resenha aqui no canal, então, se você quiser saber muito mais sobre a minha opinião, é só acordar aqui em cima. Mas um breve resumo dessa história é sobre o Arthur Less, que ele é um cara, beirando ali os 50 anos, que descobre que o ex-namorado dele, que é um cara, um garoto muito mais novo, que ele ainda está apaixonado, vai se casar. E ele recebe o convite do casamento. Então, para ele fingir que tem compromissos, e não ir ao casamento, ele basicamente aceita todos os convites que as pessoas fazem para ele no mundo inteiro. Porque ele é um autor renomado, mas ao mesmo tempo no flop. Esse livro é muito divertido, ele é leve, mas ao mesmo tempo ele é bastante denso. e... Ai, esse livro, sério, 10 barra 10. A décima segunda pergunta é a melhor adaptação de 2020.1. No início desse ano, eu terminei de assistir Shadowhunters, que foi a série da Netflix, com a Freeform lá nos Estados Unidos, que adaptou os livros de Chubentos Mortais. A série, assim, ela realmente é um pouco controversa, apesar de eu amar a série. É a série ruim, mas que me deixa feliz, porque eu gosto desse universo, então me dá um quentinho aqui dentro. Mesmo eu sabendo que os fãs odeiam, eu assim... A décima terceira pergunta é a minha resenha favorita desse primeiro semestre, e, né, se você também acompanha o canal aqui há um tempo, você sabe que eu sumi. E a única resenha que eu fiz esse ano inteiro foi de As Desventuras de Arthur Lerz. Então, já tá aqui nos cards, né, então se você quiser ver essa resenha, vai tá lá. Então vamos para a décima quarta pergunta, que é o livro mais bonito que chegou em 2020.1. O livro mais bonito que eu comprei esse ano foi A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, da Beck Chambers. Esse livro aqui foi um dos que chegou no unboxing, que também já está aqui nos cards. Sabe, eu poderia cortar essa capa e colocar na minha parede. Essa capa, além de ter glitter, ela é brilhosa, ela tem essa coisa da galáxia. Mas falando um pouco sobre o livro, né, em vez de só admirar a capa, é a sequência do A Longa Jornada, Um Pequeno Palâmetro Estil, também da Beck Chambers, que fala sobre uma trupe de pessoas, não só pessoas, na verdade, são seres de todas as espécies desse futuro, em que cada indivíduo da tripulação vem de um planeta diferente e eles têm costumes diferentes e eles têm características diferentes e principalmente lidam com sexualidade da maneira diferente de uma espécie para outra. Então o livro em si, ele é uma grande alegoria, uma grande metáfora para o como que seres humanos se relacionam com outros seres humanos. Só que o que ela fez? ela inventou ETs para falar sobre isso e eles têm que cumprir uma missão para ganhar muito dinheiro porque esse futuro é ainda capitalista, infelizmente. E a última pergunta são os livros que eu quero ler até o fim do ano. Essa pergunta é um pouco complicada porque aqui eu peguei cinco porque eu não sei decidir apenas um. O primeiro livro que eu quero ler é o Filhos de Sangue e Ossos, essa capa eu acho linda. O segundo livro também é uma capa maravilhosa que é o Bem-vindos ao Paraíso, esse com certeza eu vou ler em agosto. Esse livro vai fazer parte de uma leitura coletiva em agosto do Olivato com o Mark. Vou deixar aqui na descrição o Instagram deles dois que estão organizando. Também já indiquei esse livro nos livros LGBTs que eu quero muito ler, tá aqui nos cards também se você quiser ver. O terceiro livro é o Ladrão de Sonhos que é o segundo livro da Saga dos Corvos. Eu li o primeiro no ano passado, gostei bastante. O quarto livro é na verdade um conto que se chama Sons de Fala que ainda tá de graça, se eu não me engano, no site da Morro Branco. então eu tenho que ler antes que não fique mais de graça, né? Porque se tá de graça a gente tem que aproveitar. É um conto da Octavia Butler que, inclusive, também lá no vídeo do unboxing que eu fiz, eu comprei dois livros da Octavia que lerei no segundo semestre. E por último, o último livro que eu também quero ler muito é 1984 nessa edição maravilhosa da Companhia das Letras do Jojo Orwell. Obviamente, ainda tem muito mais livro do que esses que eu quero ler. Esses são apenas cinco. E é isto. Se você quiser ler alguns desses livros que eu acabei de citar, vou deixar todos eles aqui na descrição com um nomezinho bonitinho. Se já tá à venda, vou deixar o link também pra você comprar. Comenta aqui embaixo também quais foram os livros que vocês leram nesse primeiro semestre. Se você já leu algum desses que eu citei, me diz aqui o que você achou. E não se esqueça também de falar quais desses livros vocês querem que tem a resenha. E é isso. Se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!